Música Vamos lá embora então para o próximo jogo Real Betis Balompié Vamos ver se são assim tão bons para parar Pozo e Jokeres Vamos ver Barcelona já jogou, Real Madrid já jogou Já ganharam né Atenção aqui, bem Fábio Cardoso na dobra Mas depois Lato entrega a bola a Petkovic Tenta aproveitar o Betis aqui O adormecimento do raio Petkovic, bola para Aziza Virar o flanco de jogo lá para Lainez Mas tem a Ritz, cruzamento bem Vamos embora 38 minutos, jogo aqui muito equilibrado Bora Pozo, ganhou ali na dividida Pode dar em Jokeres, bora Pozo, já deu Jokeres vai marcar, curtou Vamos entrar positivo Temos mais posse, temos mais remates Não sei que eu sou maluco Provavelmente sai-nos o tiro pela colatra Novamente o ressalto a ficar para os homens do Betis Novamente o ressalto a ficar para os homens do Betis É três consecutivos Escorta depois Fábio Cardoso lá para a frente Já assim a bola fica na posse dos homens do Betis Lá pela direita agora o cruzamento Lainez Com tanto ressalto Só podia né Ai canal, este canal Este canal vai ser bom é para vender Se alguém ia pegar nele Ai não amigos F*** Na bola parada Quando nós íamos dar a volta a isto Também F*** me Jesus Christ Olha a sorte do artista E o Costil podia ter feito mais Esse Lainez é do demónio Que bolão O guarda-ra fica mal na foto Meu amigo Rodrigues Temos jogo chato 15 minutos ainda Dominam a bola Ficou a olhar para o guarda-redes À espera que ele venha ir buscar a bola Pé Pábio Cardoso Penalti Abra a esperança É mão na bola Diz o seu árbitro E tem toda a razão se ele diz Penalti assinalado E atenção 808 minutos O arraio O cartão vermelho Para Bartra Cartão vermelho Para Bartra Vai bater o penalti Jokeres Tem a oportunidade De aqui marcar mais um braço Enquanto o pessoal vai bater Aaaaaaah 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 Ai a squadra-redes Dá-me Tira-me Antes de vida Amigos Se eu não vou comprar A squadra-redes um dia F*** Se está sozinho Domina Domina-te sozinho Para que é que Para fazer um remato Meio acrobático Amigos Sempre por cima deles Sempre por cima deles Chegaram lá Marcaram dois gols Acabaram com o jogo Enfim Foi mais raio Chato Foi mais raio O que é que Foi o deles Foi o guarda-redes 8-5 Amigos Melhor em campo Maior que a 3-2 O Granada Luta pela sobrevivência Ali o Asasuna Maior que o Espanhol Vai ser uma luta a 3 E atenção Granada Vamos que vamos Olha aí Já estamos a jogar Contra o Levante Jogo em casa Levante joga num 3-5-2 Ou um 5-3-2 Como quiserem lhe chamar Vamos embora O Mário Balou Acelerar o jogo Curiosamente não dá Mas dá para o Lato Lato para o Terno Bola para o Mário Está na área Era boa ali O Amor T Sipã Jetson para o Terno Volta a titularidade Terno A Canales Não tem conseguido Encaixar na equipa Atenção Golo Marca Com o número 19 Victor Jokeres 29º golo Da temporada A equipa Só contra o Betis É que nós Pecámos ali Defensivamente Mas a equipa Isso é 4 jogos E em 3 Nós estivemos muito Sólidos Defensivamente É perdemos aquele jogo Fora Conseguimos vencer Este jogo fora Ok Este com o Asasuna Pá Isto foi um momento mau Ponto Aqui acabou um momento mau Vencemos fora o Maior Vencemos em casa Salta de Vigo Perdemos fora com o Betis O Betis é uma equipe Ficou bem aquele jogo Para eles Não consegui anular Os jogadores A qualidade individual Que eles têm Raio Real Sociedades É o 4º contra o 6º Real Sociedade com a época Passada ficou em 5º É uma equipa Que tem lutado Pelo topo da tabela Classificativa Então é outro patamar Desafio insane Aqui A testar a nossa capacidade Em casa do Real Sociedade Atenção ao Real Sociedade No ataque Merino Bola para Dalot O cruzamento Corta Fábio Cardoso Bola para Jetson Já para o contra-ataque Lá vai o Raio Jetson Aqui pela direita Tem um defesa No seu encalço O cruzamento Jokeres Defende Ramiro Ramiro Agora entrou A bola do Do Mahrez Barra é neto A sério O que se deixam antecipar Neste Michael Diorza a bola É falo O tempo é para a frente Atenção Jokeres ganhou Nas costas A Savic O remate Meu Deus do céu Mas O que é que ele não acerta No alvo Estes estives Mas Só o único problema É que pode forar a rede Livre direto para Mahrez Não acabes com isto Por favor Atenção Bora Jetson 3 para 3 4 para 3 Correrem todos Meu Deus Jetson Não Não há fora de jogo Não há fora de jogo Andrés Martin Mas vai ajustar contra o homem Tira-o da frente Please Último lance da partida Ponta pé de canto É o tudo ou nada Do Raio Jetson vai bater o canto Como todos os cantos Sempre ganham os adversários O cabeceamento Não tem como Nós ganhamos o maior Que ganhamos a salta de vigo Perdemos com o Betis Fora Ganhamos contra o levante E perdemos com o Real Sociedade Fora Os jogos fora Têm sido mais difíceis Tirando o jogo com o maior Que ganhamos fora Estamos a ganhar em casa E a perder fora Neste momento O Betis e o Real Sociedade São claramente equipas Bem superiores À nossa Também É um facto Edvard Tagset O gajo tem 1m67 É tipo Messi O médio defensivo Pequenino É o médio defensivo Ele até nem é mau defensivamente Tem trelos de desarme Amigos Mesmo para médio esquerdo Não é a posição dele Tipo Sei lá Olhem Onde a status Que bate Se nós vamos a comparar Com outros extremos Que nós temos visto Este gajo É um desperdício Jogar no lado esquerdo É um desperdício É um desperdício Jogar em que está de uma linha Porque ele tem qualidade Para jogar no meio Entende aquilo que eu quero dizer Eles pedem 7 milhões Amigos É assim A gente vai ter orçamento Para isto A gente tem 8 milhões 4 milhões de orçamentos 4 milhões e meio 4 milhões e meio É dado Dado 40 mil por mês 5 anos de contrato Com 50 milhões de causas Olha essa equipa Amigos Nossa senhora Nos ajuda Lembrando do resultado histórico Que nós fizemos Em nossa casa Contra o Real Madrid Por 4 bolas a 3 Ganhamos Já a partida mais bonita Desta temporada Mas agora Jogamos no Santiago Bernabéu A história tende A não se repetir São os primeiros 10 minutos Que bom Um tapete canto para Cruz Vai lá Não me lixe Meu Deus Eu falei Chate Passou os primeiros 10 minutos Aí eu sofro aos 10 minutos Nem chego aos 11 Lá vai o Raio Muito bem Trocar a bola Jetson Bola para Pozo Jetson vai marcar Marca Não vai Por amor de Deus Chate Eu fico triste É Deus então É isso A bola para Jetson Novamente Vamos Vamos E podia estar 2-2 Jetson Marca Normalmente Beleza Morro Eu pedi Amigos Como o guarda-rejos Defendesse uma Ele mete-a lá dentro Nem GG Acabou Olha Perdemos 3-1 Chato Sei lá Temos mais perto Da luta pelo jogo Do que os últimos jogos Contra os grandes O Morro vai receber um aumento Ele vai receber um aumento Mas é para o Raico Desculpar Tá chato Tentamos o Terno Ou tentamos o canal É que ele não faz uma Amigos É si Tu olhas para as stats Dele tá Mas ele não tá Não tá na equipa ainda A boa notícia Amigos É que para baixo do oitavo Já fica difícil Descer Porque Não é 28 28 Bem O Sevilha Que é nono Tem menos 11 pontos Que nós Passa um descalabro Total É que nos faz Ficar abaixo Do oitavo lugar O que é Completamente Insano Se a gente acabar 8 Se a gente começar a ser É porque Dizes assim Asilus Olha Ficas com o oitavo lugar Eu comprava logo Então Últimos 5 jogos Perdemos 3 Ganhamos 2 Amigos A coisa não tá muito famosa Mas estamos a atravessar também Um calendário mais complicado Nesta fase Com as melhores Com as melhores Equipas do campeonato Então Olha essa equipa do Barcelona Meu Deus Já estamos numa situação Muito interessante Aqui O Barcelona não tá a saber Arranjar Não quer dizer que não arranjem Daí do momento para o outro Eles marcam um gol A gente já sabe isso Sinceramente Amigos Também não tenho muito para onde mexer Já se eu não tava fazendo Assim um grande jogo O Poço tá meio cansado Mas para ir Para ter algum Poço Tem que sobe Para entrar o terno O tapete canto para o Barça Agora não é Taticamente É nas bolas paradas Bem Fábio Cardoso Agora sobe 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 Rai Isso é o Messi Bola para o meio Para o Pedri Que entretanto entrou na partida Pedri Desarma a Jetson Olha o contra-ataque Lá vai Jetson Lá vai Jetson Lá vai Jetson Pelo meio Torrendo de jogo Leva a bola ali Para mais para a esquerda Jetson Está a chegar a juntar Tem aqui o Poço De Gote para Pouso Pouso com espaço Pode rematar Bate na defesa Insiste o Barça O Barça que tem A luta do título Nas suas mãos Precisa aqui Dos teus pontos Vai e vai marcar Penalto Aos 819 minutos Não É muito injusto Isso aconteceu A mim acontece-me tudo Ou eu levar grandes goleadas Ou eu te perder na mesma Com um golo de penalti Aos 90 Ah Ganha Isso Gold O Mar embalou Olha para a Tern Gold Olha o ar A espreitar Aqui os 3 pontos Jetson Rodrigues vai marcar Vamos Marca o raio Vai buscar Vamos Vamos Não há fora de jogo nenhum Meus amigos Marca Alan Rodrigues A conferência As calças foram muito boas Antes do jogo Amigos Eu sabia que tinha feito a boa Mas aí Depois Ingame A equipa Esteve muito bem Ali a cena Se eles marcam o penalti O Barça ganhava Não marcou o penalti E acabou por sofrer É É o futebol Amigos 90 mais 2 Uma É Uma Outra E Outra E